2011 será um ano importantíssimo para a luta do PCdoB e do povo brasileiro. Nós teremos que avançar no sentido de garantir que o governo Dilma implemente um projeto que não apenas seja continuidade, mas que avance no rumo das mudanças. E para isso, o movimento social e de modo especial o PCdoB precisa se fortalecer, fortalecendo suas fileiras com lideranças do povo. Lá no Rio Grande do Sul, nós temos a tarefa também de fortalecer o governo Tarso Genro e para isso garantir um novo momento para o Estado. E o PCdoB, que foi importante nessa vitória e nesse início do governo, vai ser importante também para garantir que o Estado realmente passe a trilhar o caminho do desenvolvimento. E preparar novos avanços, como conquistas de prefeituras, que nós teremos a batalha do ano que vem. Porto Alegre, o PCdoB tem como um dos municípios importantes, onde podemos dar um passo adiante. Mas para isso, 2011 vai ter que construir as condições. E a principal dela é o fortalecimento do Partido Comunista, do partido dos que querem garantir o desenvolvimento do nosso país e que as mudanças caminhem nesse rumo. Portanto, será um ano de muita batalha, de muita luta e de muito trabalho no fortalecimento da nossa luta, da luta do povo brasileiro, para a gente preparar novas conquistas.